Eu sacrificaria tudo pra me vingar de todo mundo que já me humilhou. Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. Faça ele jogar nas mesas mais caras. Como seguir o caminho do ódio, sem ferir os próprios sentimentos. Minha filha vai se casar em breve com esse piloto de avião. E quando casarem, serei completamente livre. Nesta quarta, 5h15 da tarde. Maria Alessandra Mendonça, quer se casar comigo? Coração Indomável. Coração Indomável.